Música Já que hoje eu dei abraço em todo mundo aqui Deixa eu mandar mais um abraço aqui, querioso Para o meu amigo Joãozinho Duarte Da nossa querida Conceição do Mato Dentro O Joãozinho e a esposa dele Que aniversariou agora essa semana Um abraço aí, meu Joãozinho, para toda a sua família Diz aqui, Orlando, está nos assistindo, hein? Obrigado Onde é que está aqui, meu Deus? Quando você procura, então, a gente dá um abraço aqui Então dá um abraço aí Um abraço, dois abraços, um atrasado, porque ontem eu não estive aqui Então, ontem foi aniversário da Iara Fantoni, nossa companheira aqui da casa Ah, não sabia, um abraço para ela Que Deus abençoe a ela E outro nosso telespectador, que sempre está por aqui, está assistindo Que é o Marcelo Beckler, das Rádios Globo, CBN de São Paulo Um grande Marcelo Está ligado aí, um abraço, Marcelo, encontrei com ele ontem lá no Mineirão também Fui trabalhar lá pela Rádio 98, ele está ligado em você aí, viu, Orlando? Ele é muito amigo Gostou do seu blazer, viu? Ah, vou te dar um de presente, Marcelo Marcelo, isso aí é raridade Que hoje está nas Rádios Globo, CBN de São Paulo Foi nosso estagiário, começou conosco aqui Aprendeu com a gente aqui, com todos nós Grande Marcelo, muito simples e muito legal Orlando, diz o Joãozinho Duarte A desculpa para a baixa presença de público é o preço dos ingressos Para mim poderia ser feito um escalonamento e desconto no ingresso Dependendo da categoria do jogo Estou de acordo com você, Joãozinho Ver na próxima mensagem mais uma longa análise Aí a coisa complica um pouco, Joãozinho, porque o tempo aqui está curto Mas vamos lá O Cruzeiro faz oito jogos no Mineirão 19 do Brasileiro, 3 da Copa do Brasil e pelo menos 5 da Libertadores 35 partidos como mandante do ano Um sócio da Copa do Brasil paga R$ 1.140 por ano Brasileiro paga R$ 1.200 Libertadores paga R$ 1.800 Triplo de coroa R$ 2.400 Preço médio do ingresso Copa do Brasil R$ 32,57 Brasileiro R$ 34,29 Libertadores R$ 51,43 E terceiro é Triplo de coroa R$ 68,57 Enfim, ele propõe aqui o mais importante Fiquei meio confuso Então um pouco grande a sua mensagem É que fazer um escalonamento Dependendo do jogo O jogo de ontem, por exemplo, realmente merecia um valor É, eu esperava uns 20 mil que foram Foram 22 mil presentes 20 mil pagantes Sinceramente Até ontem eu conversava com o meu amigo lá, o Guilherme Melo Um abraço para ele lá que faz as imitações A 98 Futebol Clube Ele falou Ah, estou esperando aqui uns 30 mil Eu falei Eu estou achando que vem entre 15 a 20 mil torcedores Até pelo movimento de fora Que a gente chegou lá no Mineirão É isso É um jogo que não tem tanto apelo Primeiro jogo do retorno Quando tiver grandes jogos Aí enche Ok, meus amigos Está na hora do almoço, gente Não se esqueça disso Por que não fazer uma visita A churrascaria Farroupilha Grill Se carne é o seu fraco Churrasco é o nosso forte Churrascaria Farroupilha Grill Dois endereços A entrada do Mineirão Ali na Braum Caram A Braum Caram Lá na subidinha, lá em cima Olha o que chega no Mineirão E a outra churrascaria Farroupilha Grill Aqui no bairro de Lourdes Avenida Olegario Maciel 1801 É muito legal Muito gostoso Um atendimento espetacular A Adriana vai ser convidada para ir lá Qualquer dia Orlando, todo dia você fala Isso nunca me leva Não é tempo Não é uma correria Não, não Prometeu o Hudson Hudson, você foi? A churrascaria? Foi não, Hudson? Eu tomo chá Vamos lá, então Vamos lá José Maria Tomamos um sufoco ontem contra o Bahia Certas desatenções não podem ocorrer São jogos ditos fáceis que somaremos pontos e nos deixarão tranquilos no final do campeonato E o Arthur Aranias Agora entrar 100% focado contra o São Paulo Precisamos quebrar a fama de que eles são um calo no nosso pé Não, tomar sufoco do Bahia não tomou sufoco Isso aí é um certo exagero E a gente compreende Agora, o Cruzeiro me parece É uma opinião particular Minha É que está naquele negócio Nós sabemos que nós vamos fazer gol Que vamos ganhar o jogo Então vamos esperar o momento certo E aí isso inérvita o Ciro Mas ontem, sabe o que aconteceu também? Até o Bruninho me falasse comigo Eu reparei isso também A gente comentou isso O Gleison Laje Nosso comentário está no 98 Comentou também Faltou um pouquinho mais de coletividade em certos lances Jogadores querendo decidir o jogo por si próprios Pegando a bola O Goulart querendo pegar E dentro do gol O Ribeiro nem tanto Trabalhou bem a bola Sempre tem uma visão diferenciada Agora É fazer o que o Cruzeiro sempre faz E teve dificuldades E teve dificuldades Porque o Ceará Por exemplo Na esquerda Na marcação Ele fica devendo Porque jogou a vida inteira De lateral direito Aí joga lá pra esquerda Pra marcar Fica manco mesmo É mais complicado Tá improvisado E a grande perda pra mim Do Cruzeiro pra domingo É o Henrique Porque o Newton tem entrado Não tem comprometido Mas não tem sido o Newton de antes E o Henrique tem jogado muita bola A gente vê lá a placa Somos iguais Sim O combate ao preconceito O racismo É o Cruzeiro que denunciou isso antes O jogo parece que Nas redes sociais Dá pra ver bem ali agora Agora É inevitável né O Cruzeiro vai enfrentar o Bahia Existe isso mesmo Rolando É impossível A equipe não entrar Achando que vai vencer o jogo É uma equipe inferior O Cruzeiro tem o elenco Mais qualificado E Era questão de tempo mesmo Pra fazer os gols O Cruzeiro teve muita chance Agora essa Ah Tem que ficar preocupado Com o Bahia Não gente O importante foram os três pontos Que a equipe conquistou É isso que vai fazer a diferença Nem todos os jogos O time vai jogar muito bem Vai golear O importante é isso Os três pontos Que ao final do campeonato Podem dar o novo título O Cruzeiro Ela não tomou sufoco não Eu vou discordar um pouquinho Do telespectador Mas Foi um jogo difícil sim Foi um jogo encardido Até bati um papo depois Com o Marcelo Oliveira Depois do jogo Ele falou Nossa Hoje foi difícil Mas é bom Ele falou uma coisa na coletiva Que eu achei legal Porque Por mais que o Cruzeiro Tenha o foco E sabe que Os adversários que estão lá embaixo Também serão adversários complicados Às vezes tem um relaxamento E serve às vezes Vencendo Ainda é melhor Vencendo Você fica Ó Temos que ficar atentos Tá vendo gente Foi o Bahia A lanterna do campeonato Que deu trabalho pra gente É o lance do pênalti aí É É o que eu disse Vamos ver a marcação do pênalti Tá vendo aqui Ele fala assim Ele não chama atenção Ele tá rezando É É O Moreno É O Moreno bem intencionado Rezando É isso aí Bom Tá legal aí Vamos seguir aqui Com o nosso programa Eu quero chamar A entrevista do Marcelo Oliveira Como sempre Muito tranquilo Nas suas declarações Muito fiel Aquilo que ele vê Vou chamar o Marcelo Pra ir lá na Farroupilha com a gente Ah pode chamar Que ele será muito bem Marcelo Como é que foi o jogo Fala aí pra nós O campeonato brasileiro Que é Realmente muito difícil Você joga Joga o primeiro Contra o último E essa dificuldade Que tivemos aí Um pouco porque O Bahia Se estruturou bem No primeiro tempo Pra marcar E fazer contra-ataques Conseguiu dois contra-ataques E nós Descuidamos Doamos um gol Ao adversário Isso não pode acontecer Foi cobrado Porque Os contra-ataques Eles eram envolventes Mas naquela jogada Específica do gol Nós tínhamos Ter marcado melhor E Não fizemos um primeiro tempo Bom Um pouco de erro Na parte técnica E marcando pouco O Cruzeiro Ele é É envolvente aqui Mas ele precisa marcar Quando tiver sem a bola Precisa de apertar O adversário No campo de ataque Foi isso que nós Combinamos E Não deu certo No primeiro tempo Nós trocamos uma peça E Houve uma reação Boa O lado bom é esse Que os jogadores Não estavam desesperados Estavam Conscientes De que podia Modificar a situação Ajustamos E Buscamos uma vitória Um pouco sofrida Aparentemente Esse sofrimento De hoje É ruim Mas ele pode ser Fortalecedor Também Eu acho que foi isso Acho que É para nos indicar Que não vai ter nada fácil Em qualquer jogo A gente tem que estar Muito firme Ok então E com a declaração Do Marcelo Nós encerramos as notícias Do Cruzeiro Esporte Clube Antes de chamarmos o Galo Eu quero falar para você Que é um homem elegante Que gosta De vestir elegantemente Toda essa roupa elegante Por preços muito bons Você encontra Na Ponto M O melhor conceito Em moda masculina Nos principais E melhores Shoppes de BH Lá no Shoppe Monte Carmo Em Betim Monte Carmo Shoppe Fazendo um grande sucesso A linda loja Da Ponto M A promoção Terno Mais a gravata De presente Compre o terno Leva a gravata De presente Na Ponto M Lindas camisas Camisetas Calças Sapatos Jaquetas Tudo que o homem elegante Precisa e quer Para se sentir E vestir bem Tá bom? Ponto M O melhor conceito Em moda masculina Vamos falar do Clube Atlético Mineiro Vamos falar do Atleta Daqui a pouquinho No próximo bloco Na abertura A gente posta Os melhores momentos Para a gente ter Tempo suficiente De analisar Mas Eu disse Aqui no princípio Do programa O Atlético Num determinado ponto Do princípio Do jogo Até que Parecia que Estava dominando o jogo A hora que tomou o gol Estava melhor no jogo Bem melhor do que o Corinthians Agora o Corinthians Foi muito inteligente Na estratégia adotada No jogo O Corinthians Jogou no contra-ataque Você esperava o que? Um Corinthians Dentro do Itaquerão Lá Indo para cima Como diz o nosso grande Lela angustiada Bafejando o time Do Atlético Mas o que se viu Foi um Atlético tranquilo Tocando bola Chegando Criando Mas não fazendo E aí com um time grande Como o Corinthians Jogando em casa Ali diante do seu torcedor Criou Tem que fazer Para complicar a situação Porque se não faz Aí se complica O lance do gol do Petro Foi um pouco questionável A gente viu Com a defesa do Atlético Ela fez uma linha O Emerson Conceição Foi um pouco Mas o Petro Estava adiantado Ele estava projetado Para frente Vamos buscar esse lance Já já Nós vamos para o intervalo E na volta A gente já abre Mostrando como é que foi Esse jogo do Corinthians Contra o Atlético Até daqui a pouco